Amores, a pele é o maior órgão do nosso corpo e é ela que protege a gente de muitos males. Aí eu pergunto pra vocês, por que vocês não protegem a pele de vocês todos os dias? Assim como um hábito diário do cotidiano, como escovar dente, como se alimentar bem, como se exercitar. Eu uso todos os dias os protetores solares, produtos tão disponíveis nas farmácias e nas lojas de cosméticos de todo o Brasil. E segue a Nassol também aqui o arroba, pra você ficar sabendo disso e de muito mais sobre toda a minha.